Fala galera, Rodrigo Sângelo, diretamente aqui de Portugal. Como é que vocês estão? Não é inscrito? Já se inscreve... Vocês estão? Não é inscrito? Já se inscreve nesse canal, mete o dedo no like, comparte esse vídeo, compartilhe esse vídeo com toda a gente, que hoje o conteúdo é muito bom. Estou num lugar super legal aqui, para a gente poder bater um papo hoje, deixa eu mostrar para vocês aqui, é um lugar super bacana, olha a visão que eu estou aqui galera, olha que espetáculo que está aqui, para a gente bater um super papo aqui, eu tenho certeza que a gente vai conseguir hoje fazer um vídeo muito legal. Muita gente tem muita dúvida, principalmente pessoas que tem um projeto de viver aqui em Portugal, deixa eu encontrar um ponto aqui, para me posicionar melhor aqui. Eu quero agradecer a todos vocês pela live ontem, no Instagram, foi mesmo um espetáculo, e depois no Youtube, foi boa demais. Galera, talvez o barulho vai incomodar um pouquinho, eu estou bem aqui nos verdes, olha só, para você sentir uma inveja desse verde maravilhoso aqui. Enfim, vamos lá para o nosso assunto, se você não me segue no Instagram, vai lá, Rodrigo Sângelo Oficial, e Mércia Sângelo Oficial. Qual o motivo desse vídeo? Muita gente tem dúvidas sobre morar, emigrar aqui em Portugal, e principalmente sobre trabalho, ok? Todos vocês que me seguem, que são inscritos no canal, conhecem um pouquinho da família Sângelo, da minha história, como chegamos em Portugal, como conseguimos construir, como conseguimos construir a nossa vida aqui em Portugal, se estabilizar aqui em Portugal, graças a Deus. E eu vou começar a falar um pouquinho para vocês das opções. Muita gente pergunta, Rodrigo, como que é abrir uma empresa aí em Portugal? É muito difícil abrir uma empresa em Portugal? Eu preciso ter muito dinheiro para abrir uma empresa em Portugal? Galera, essa é uma pergunta que é um leque, na verdade. Por quê? Porque tem pessoas que estão no Brasil e vêm para Portugal com visto de empreendedor, é a pessoa que tem dinheiro, a pessoa que tem bagagem, que ela já vem para cá sabendo do que ela vai fazer, ela já vem com dinheiro para investir, por isso ela já vem para cá com visto de empreendedor. Galera, no meu caso, eu vim para Portugal com visto de turista, eu vim como turista para Portugal, perdão, visto de turista não existe, eu vim como turista para Portugal, e chegando aqui em Portugal, a minha intenção não era já abrir uma empresa. Apesar de eu ter tido empresa no Brasil, não era já abrir uma empresa aqui em Portugal. Eu precisava ter primeiro minha sustentabilidade, eu não vi com aquela quantidade de dinheiro para pensar já em abrir uma empresa, eu precisava primeiro me sustentar, ok? Esse é o segundo ponto de vista. Quem vem do Brasil com visto de empreendedor tem dinheiro para abrir uma empresa aqui. Quem chega aqui em Portugal e pensa em abrir uma empresa já é um outro processo. Por quê? Porque quando você chega em Portugal, você tem aí duas alternativas, tá? Eu vou chegar na terceira. A primeira alternativa é você encontrar um patrão aqui em Portugal, ok? Então você vai trabalhar em Portugal com contrato de trabalho. Você vai ter um patrão, tá? E esse patrão, ele vai te dar um contrato de trabalho e você, dependendo do trabalho, se for construção civil, dependendo se for numa empresa como soldador, serralheiro, enfim, ou essa empresa tem o ordenado certo já, mas às vezes você pode fazer horas, ou às vezes você vai conseguir negociar, se você é um excelente profissional, você pode conseguir até negociar o preço do seu trabalho, tá? Mesmo com contrato de trabalho, existe essa prerrogativa aí, ok? E a outra oportunidade é como você está aí no Brasil, que você é autônomo, você não trabalha de carteira assinada no Brasil, você é autônomo e trabalha por conta própria e você paga o seu INSS. É isso? INSS? É esse mesmo nome? É isso? INSS? Eu acho que esse o nome é que é o MIS, que é segurança social, enfim. É aqui, então você tem essa oportunidade de trabalhar por contrato de trabalho e a segunda oportunidade, depois eu vou chegar na terceira, é você trabalhar com recibos verdes. Você abre o início de atividade, ok? O início de atividade é como se você fosse autônomo, você trabalha diretamente para você e você paga ali a sua segurança social, você mesmo paga, tá? Você entra ali no portal das finanças e você mesmo emite o recibo verde para quem você vai prestar um serviço e você também ali paga ali a sua segurança social. Você é um tipo de autônomo, ok? Você trabalha por conta própria. Tem pedreiro que trabalha nesse sistema, tem pintor, tem cabeleireira, ok? Você pode até ter... É trabalhar dentro de casa com recibos verdes. Você não precisa ter uma loja, ok? Você, por exemplo, que é manicure. Você que, sabe, vai em casas e faz unhas, né? Unhas de pessoas, faz sobrancelha, você pode trabalhar como autônoma. É uma outra situação, é uma segunda oportunidade que também você tem. A terceira oportunidade, galera, é de você trabalhar como empresário aqui em Portugal. Rodrigo, eu gasto muito para abrir uma empresa. Galera, você vai gastar numa média aí de uns 500 euros. Uns 500 a 600 euros, eu acho que é por aí, tá? Dependendo do que você for trabalhar, você vai precisar, é claro, do alvaro de funcionamento. Dependendo do que você for fazer, só um empique resolve, sabe? Enfim, mas vamos colocar numa casa dos 500 euros, é o que você vai gastar. Só que não se trata simplesmente de abrir uma empresa. Porque quando você começa a trabalhar com início de atividade, é diferente. Por quê? Porque você está tendo ali uma experiência no mercado aqui em Portugal. Você não tem diretamente responsabilidades com o contabilista. Você não tem ali responsabilidades em ter uma loja física. Você é um autônomo. Então, você está conhecendo o mercado. Depois que você conhece o mercado, que você tem uma carteira de clientes. Carteira de clientes que eu me refiro é o seguinte. Você veio para cá como manicure, tá? Você vai começar trabalhando num salão. Se a pessoa não te der o contrato de trabalho, você vai passar o recibo verde para essa pessoa. Ok. Você começou a passar o recibo verde. Depois de algum tempo no mercado, você agora conhece pessoas. As pessoas gostam do seu trabalho, né? Você faz uma pessoa que tem um excelente acabamento. Não sei como é a palavra certa. Você é uma pessoa que faz uma unha muito perfeita. Você é muito carismática. As pessoas gostam de você. Então, você entende agora que é o momento de você abrir o seu salão de beleza. Então, você se prepara para isso. Você vai ver uma loja. Uma loja bem localizada. Então, você vai poder abrir a sua empresa. Ok. E você abrindo a sua empresa, é claro que você está partindo para o empreendedorismo, né? Você está começando uma pessoa que está agora indo para o mercado de trabalho. E a tendência de quem conhece o mercado é sempre crescer. É diferente da pessoa que chega aqui em Portugal, tá? Ela vem do Brasil com uma mente formada. Ela chega aqui e diz, ah, eu vou chegar em Portugal e vou abrir isso. Ela não estuda o mercado, ela não pede informação, ela não coleta os dados necessários para entrar no mercado. Então, às vezes, se prejudica, quebra, fale, fica endividado. Por quê? Porque não estudou o mercado. Tá ok? Então, tem mercado de trabalho aqui que é bom você estudar. Então, é bom... É o que eu sempre falo, né? O princípio da humildade. Para mim hoje, está com a empresa hoje que eu tenho, está o ramo de construção civil. É claro que eu tive muitas etapas aqui em Portugal. Eu abri atividade, eu trabalhei muito por contrato de trabalho, eu trabalhei na obra, eu trabalhei em transportador, eu trabalhei fazendo mudança, eu trabalhei de pintura. Eu trabalhei, sabe galera, eu trabalhei em vários outros segmentos. Eu estava aprendendo, estudando o mercado e ainda mais do que isso, por necessidade, eu precisava ser um bom profissional. Antes de eu abrir uma empresa, o que eu estava falando na live ontem, muitas pessoas me perguntaram assim, eu vou sair um pouquinho aqui fora da curva agora do assunto. Muitas pessoas ficam, Sângelo, quando é que vai abrir a fronteira? Quando é que a gente vai poder ir para Portugal como turista? Quando é que a gente vai poder turistar em Portugal? Enfim, eu falei, galera, o importante não é quando vai abrir a fronteira. Será que a fronteira abrir amanhã, você está com os requisitos necessários para passar na imigração? Você tem dinheiro para ir, você tem dinheiro para vir para Portugal? Porque não tem como você realizar um sonho se você não tiver, como é que eu vou falar para você? Se você não tiver os requisitos necessários, entendeu? Então, acima de tudo, você precisa ter o financeiro, um planejamento financeiro bem organizado, principalmente quando você vem abrir uma empresa no país onde você não conhece os costumes dessa empresa, entendeu? Você sabe que você vai precisar de um contabilista, se calhar você pode precisar de um advogado, porque você não sabe como funciona muito a questão aqui da legislação aqui no país. Então, tudo que você faz com mais calma, tem um ditado que diz assim, né? Tudo que começa pequeno se torna grande, né? Mas tem pessoa que não tem a humildade, não tem a capacidade de querer se tornar pequeno, de ser pequeno, de ser humilde, de pegar aquelas sacadas, o feedback, para começar algo devagarzinho, até que consiga se consolidar no mercado, ok? Enfim, galera, então, hoje a minha dica para você foi essa. Se você pretende abrir uma empresa aqui em Portugal, está independente do segmento, tem pessoa que pensa em abrir inúmeras coisas aqui, tem pessoas que me pediu opinião sobre tipos de franquia para trabalhar aqui em Portugal, e a minha resposta é uma só, tá? Eu não aconselho que você invista em nenhum tipo de franquia sem que você conheça o país, sem que você conheça o sítio, o lugar que você vai trabalhar, a zona em que você vai ficar aqui, ok? Tem pessoas que traz... Teve pessoas que veio do Brasil para cá, experiências que eu vi, pessoa que veio para cá para montar uma loja, acho que de temperos, coisas parecidas, para o lado do porto. Essa pessoa veio e trouxe o produto, fez toda a logística, fez tudo para dar certo, só que ela não observou o mercado do produto que ela queria trabalhar. Acabou se decepcionando, jogando o dinheiro fora, porque você faz contratos, você precisa ter funcionários, você precisa fazer uma coisa muito calçada. Então, resumindo, é possível abrir uma empresa em Portugal? Claro que sim, tá? Aqui você consegue abrir empresa, nos Estados Unidos você consegue... Eu acho até mais fácil abrir uma empresa em Portugal, nos Estados Unidos, do que no Brasil. No Brasil é mais caro abrir empresa, tá? No Brasil é mais caro. Aqui você, com pouco, com menos você consegue abrir uma empresa. Na América com menos ainda, né? São os países capitalistas, os países que acreditam, né? Acreditam no... Melhor ainda nos Estados Unidos, né? Melhor ainda lá, que eles dão condições melhores. Mas nós já falamos sobre isso, né? Se você vai para um país abrir alguma coisa, a primeira coisa é você ter que dominar o idioma, ok? Dominar o idioma... Conhecer o idioma local, né? E conhecer também o tipo de comércio. Então, o meu conselho é... Está vindo para Portugal? Você é uma pessoa visionária? Primeira coisa, não fecha nada com ninguém ou com algum tipo de empresa sem você conhecer. Pode dar certo? Pode. Mas a probabilidade de você errar e tomar prejuízo é muito certa. Entendeu? Pode ter certeza disso, que a probabilidade de você... Pera aí, galera. De você ter algum tipo de prejuízo é muito grande. Então, o meu conselho é... Você está chegando em Portugal, estuda o mercado, é um bom profissional. Primeira coisa, procura um patrão, galera. Um patrão, tá? Se você é uma excelente cabeleireira, já teve salão aí no Brasil, chega aqui, procura um salão de beleza. Trabalha, faz um excelente trabalho, ok? Tenta... Eu vou chegar... Galera, na verdade, eu entrei aqui para ver se o som... Se o som melhora um pouquinho. Vocês sabem que eu nunca tinha vindo aqui, galera? Isso aqui é um espaço da Câmara Municipal aqui. Eu nunca tinha vindo aqui. Primeira vez que eu cheguei aqui perto. Vamos lá. Então, seja um bom profissional. Conquista o seu espaço, ok? Não acha que tem pessoa que está aqui em Portugal, às vezes, há muitos anos, e conseguiu conquistar alguma coisa, e você está aí no Brasil, achando que vai chegar aqui agora, né? E já vai sentar na janela, e já vai encontrar tudo pronto, tá? Não é assim. Você precisa ter paciência, você precisa estudar muito o mercado, você precisa saber aonde você está pisando. Primeiro, para não tomar prejuízo, tá? Segundo, para não se decepcionar. Se você vem sozinho, tudo bem. Tudo bem. Mas se você vem com a sua família, você precisa fazer algo que vai dar resultado, né? Você não tem aquela margem de ficar errando aqui no país. Então, o meu conselho é, se vem para cá pensando em abrir alguma coisa, estuda muito o mercado. Se possível for, trabalha numa empresa no seu segmento, veja o que as pessoas procuram, veja o que está em alta. É como eu sempre falo, né? Tem pessoa que fala, Rodrigo, eu quero trabalhar em Portugal disso, quero trabalhar em Portugal daquilo. Tem emprego, tem trabalho na minha área aí? E eu sempre falo, olha, pesquisa, o que está na procura aqui em Portugal hoje? Vocês sabiam que tem muitas profissões aqui hoje que estão em falta? Quem trabalha com TI? Há muita procura para quem trabalha com TI. Outra coisa é obra, a construção civil está em alta, carpinteiro de confragem, serralheiro, soldador. Tem muita empresa, às vezes aqui em Portugal, e às vezes empresas aqui em Portugal que contratam você aqui e colocam você para trabalhar em outro país, como Espanha, França, Bélgica, enfim, você trabalha fora. Galera, o mercado, o mercado é rico de oportunidades. Tem pessoas que sabem e aproveitam as oportunidades, mas tem pessoas que não conseguem aproveitar as oportunidades, ok? Então, sejam visionários, sejam empreendedores, se programe, façam um excelente planejamento. Eu te desejo uma boa sorte e que dê tudo certo para você. Se você não me segue no Instagram, vai lá, Rodrigo Sângelo Oficial, Mércia Sângelo Oficial, e uma novidade, tá? Está chegando uma casa brasileira aqui em Portugal, o restaurante top demais, que é o Toro Grill House, Toro Grill House, lá em Fátima. Se você não segue no Instagram, começa a seguir agora. Vai lá no Instagram, Toro Grill House, ok? Começa a seguir, logo, logo vai ter um sorteio bacana lá e você pode ser beneficiado em conhecer esse restaurante. Eu te convido aí lá, ok? Toro Grill House. Beijo no coração, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com toda a gente que eu tenho certeza que você vai gostar. Valeu, galera. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.